Laura! Salve, salve aí, Laura! Salve, salve aí, galera! Começando mais uma live, hein? Essa já é a segunda de hoje! Agora é a falsa, agora é a falsa, agora é a falsa, fala aí, Arthur! Salve, salve! Pauline Ramos, salve, salve! Salve, salve aí, galera! Ao vivo, hein? Ao vivo, galera! Ao vivo aí, pafão! Dá aquela louca pra nós aí, ó! Ai, eu dei 10 aí, ó! Salve, salve! Salve, salve, galera! Salve, salve, galera! Começando mais uma live, hein? Bom dia! Felipe Lourinho, salve, salve! Ó, olha o fofão aí, ó! Olha o fio pra gente, ó! Trabalada em Ponte Nova, hein? Gabizinha Tube, salve, salve! Samara Salve, salve aí, Samara Ao vivo, hein, galera Começando aí mais uma Live aqui Ponte Nova Vem com a gente, hein Essa é a segunda live de hoje, já, hein Quem perdeu a primeira Vão agora, hein Não perde, não Laura Oliveira, salve, salve Vai pra Divinópolis Dá vizinho, salve, salve aí Dá vizinho do canal Só zoeira aí, dá vizinho, hein Olha aí, galera, ó Carreta trebalada, hein Só vê, galera Ó o fofão, ó Partiu, fofão E aí Música Breninho Mascas, sobe, sobe aí, Breninho Mascas Sobe, sobe Sobe, sobe aí, galera Ainda não Só joga, só joga Só joga, vai, vai, vai Música 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 Olha aí, galera, como é que é a dança, galera Música 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 Estefano do 3i, sobe aí Sobe aí, galera Partiu aí, partiu aí, papai Luiz Henrique Barreto, sobe aí, Luiz Henrique Aí, dançando aí, galera Bem 10, fofão Popó e máscara Olha o bem 10, olha aí, galera Galera, live de quinta a domingo, hein De quinta a domingo, tá live Salve, salve, galera É agora, hein Olha, o fofão já está preparado, hein Top, top, hein Olha, galera, ó Presta atenção, hein É agora, hein Olha aí, olha aí Olha aí, galera Top, 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 top De novo Bem 10, dá até de perna pra cima Quem viu o máximo, o fofão bem 10 De perna pra cima, aí, ó Andando pelas paredes Top, top Coloca aí, top, top Top, top, galera Camisinha, turma Camisinha, turma Top, top Galera, nós estamos aí Ponte Nova, Minas Gerais Ponte Nova é a cidade dos trenzinhos Aqui tem trenzinhos quase todo dia Família Fonseca Salve, salve aí, família Fonseca Senhoras e senhores, vale, pronta Joaquim, salve, salve aí, Joaquim Salve, salve aí, ó Salve aí, 3D repito Oh, 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 oh Vamos lá galera Vou ver aí Olha o B10 Partiu Partiu B10 Olha aí Partiu Partiu Dança Para o B10 Partiu Galera, a carreta parou Aconteceu um acidente logo na frente ali Entendeu? Carreta parada Carreta parada aí, tá, galera? Carreta parada Carreta parada Galera, é isso mesmo Aconteceu um acidente logo na frente aí, ó A carreta parada Carreta parada Tudo parado pra cá fora Diniz Postal Vamos a poder liberar a gente aí Ah, galera, olha o Ben 10 aqui, ó Mexindo a gente aqui, ó Olha o Ben 10 aí, ó Valeu, Ben 10 Esse Ben 10 é ninja, galera Aí, ó Ben 10, vem, cara do Ben 10 Manda um salve pra nós aqui, ó Aí, ó Olha o Ben 10 aqui, ó Salve, salve aí, Ben 10 Aqui que é o canal de escritor Zé Naria, hein Ben 10 Isso aí, valeu, Ben 10 Ao vivo aí, galera Sim Galera, parada aqui a carreta Parece que aconteceu Um acidente aí, tá bom? Galera, live é de quinta A domingo, tá bom? Nós vamos ter live Quinta, hoje Sexta, sábado e domingo, beleza? Live aí pra nós Carreta parada aí Parece que já tá resolvido, já Já vamos começar a rodar Galera, obrigado a vocês aí, beleza? Lucas Gabriel, sobe, sobe aí Lucas Gabriel Salve, salve, galera Carreta parada aqui, infelizmente Aconteceu um pequeno acidente aí, beleza? Mas nós já vamos andar Tô rodando já, galera Vamos lá, galera Galera É, infelizmente Aconteceu um acidente ali Tá tudo garrado Por aqui afora, tá bom? Obrigado vocês que estavam aí Se continuar assim Nós vamos ter de Encerrar a live, tá bom? Obrigado vocês aí A gente não esperava mesmo isso aí, tá bom? Obrigado vocês aí Obrigado vocês aí, galera Vamos ver o que que se resolve aqui Beleza? Resolvido, resolvido Já tá resgatada a pessoa, graças a Deus Tá bom? E o trânsito já vai fluir Beleza? Obrigado aí Galera, obrigado vocês que estão Juntos com a gente aí É, a live é assim É imprevisto, né? É, nós távamos aqui fazendo a live Tranquilo da carreta Aconteceu um pequeno acidente aí, tá bom? Mas parece que já tá resolvido O pessoal já foi liberado já E a carreta já vai começar a rodar Beleza? Obrigado vocês que seguraram aí Junto com a gente aí Beleza? Galera, obrigado aí vocês aí Vocês são os nossos melhores inscritos aí, ó Seguraram aí o tempo todo Enquanto a carreta tava parada O pessoal continuou vendo E nós já vamos rodar aí Beleza? Já tá liberado já E nós já vamos rodar E aqui no canal Escritor José Maria É live de Quinta domingo Tá bom? Nós vamos continuar com essa live aí Nós tivemos esse pequeno probleminha aí Mas Acontece, beleza? Ao vivo aqui, hein, galera? Legal Liberado, vamos lá Rodando, hein? Rodando, galera Vem com a gente Vem com a gente Vem com a gente Ao vivo, hein? Já passamos o local do acidente, galera? E aí eles já vão começar a rodar, hein? Eles estão rodando Vem com a gente aí Nós estamos na carreta da alegria Trembalada Ela ficou parada um pouquinho Porque aconteceu um acidente Mas a gente já passou E vamos continuar, hein? Vamos lá Sobe, sobe, galera Sobe, sobe Vamos lá Vamos voltar, hein? Aê, galera Aê, galera E aí Aê, galera Aê, galera Tchau, tchau. Tchau, tchau. Salve, salve aí, galera. Chegamos, galera, no ponto aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.